E aí, minhas lindezas? Tudo bom, meus amores? Como vocês puderam notar, né? Ontem não tivemos vídeo aqui no canal. Eu estou me recuperando ainda, tá? Se eu estiver com uma cara meio de derrotada, meio de doente, porque eu realmente estou doente. Estou me recuperando, gente, de uma coisa que eu não sei se é gripe, se é virose, se é zika, eu não sei o que que é. Eu sei que no final de semana eu estava com o meu corpo todo dolorido, não estava nem aguentando fechar as mãos direito. Hoje eu não estou sentindo praticamente nada. Os pulsos estão doendo ainda um pouquinho, mas muito de leve. O que eu estou sentindo mais é uma dor assim, tipo no fundo dos olhos, sabe? Quando eu olho assim para os lados, quando eu liguei a iluminação aqui, me incomodou um pouquinho. Mas eu vim gravar esse vídeo mesmo assim para vocês, gente, porque eu recebi uma coisa da China que eu estou muito curiosa para testar. Eu não sei se vocês já ouviram falar, tá? Mas esse produto foi uma indicação da Nayara Salles lá no meu Instagram. Ela me mandou um direct perguntando se eu já tinha visto esse produto e eu não tinha visto. Eu conhecia só os cílios magnéticos, mas ela me perguntou se eu conhecia o delineador magnético. Eu não conhecia, ela me mandou o link lá. Até pelo link que ela me mandou eu não consegui comprar, eu acabei comprando de um outro vendedor, tá? Mas chegou, inclusive chegaram outras comprinhas da China também, tá, gente? Mas assim que eu tiver melhorzinha, na próxima semana, de repente, eu já gravo essas comprinhas aqui para mostrar para vocês, tá? Mas o produto em questão, como eu já falei, né, é o delineador magnético. Então, Nayara, um beijo para você, minha lindeza. Muito obrigada pela indicação, inclusive, se vocês tiverem conhecimento desses produtos diferentes, tá, de lá da China, me manda via direct ou aqui embaixo nos comentários desse vídeo também, porque eu sempre gosto de testar essas coisas novas para facilitar a nossa vida, né? Então, o pacotinho chegou assim, tá? Eu comprei lá no AliExpress, eu vou deixar o link aqui embaixo. Vamos ver primeiro se funciona, né? Eu comprei via IPECT, agora eu não estou lembrada. Pelo código aqui, eu acho que não é IPECT, não. Mas eu vou colocar aqui na tela para vocês, tá? E vou colocar o valor, tudo certinho aqui na tela também, como eu sempre faço. Eu comprei de um outro vendedor, né, diferente do da Nayara, como eu falei. O meu veio assim, ó, nessa caixinha preta. Então, está escrito aqui, é... Magnetic Eyeliner Eyelash Suit. Ou seja, é um delineador magnético, que quando você coloca os cílios também magnéticos, ele gruda automaticamente com máscara. Então, vamos ver se isso realmente funciona, tá? Se é top ou flop. E se você já gosta desse tipo de vídeo, testando essas coisinhas diferentes de lá da China, já vai se inscrevendo aqui embaixo no canal, tá? Deixe seu like também para me ajudar aqui na divulgação desse vídeo e no canal também. E me acompanha lá no Instagram, porque isso daqui por acaso eu não mostrei lá, porque eu quis fazer um suspense e mostrar diretamente para vocês aqui, na prática, como ele funciona, né? Se funciona ou não. Então, vamos lá testar, né, gente? Ele, eu acho que ele não foi caro. Deixa eu confirmar aqui no celular. É, ele não foi caro, foi 4 dólares e 82. Não teve frete, tá? Foi 4 dólares e 82. E o que eu estou vendo aqui, informações de envio, foi V-PACT sim. Isso aqui foi V-PACT, então, o código que está aqui, no trem aqui do pacotinho, está diferente do código que me deram aqui. Bom, enfim, custou 4 dólares e 82, então vamos ver se realmente funciona. Então, como eu mostrei para vocês, na caixinha veio assim, uma caixinha preta. Aqui atrás vieram as instruções, tá? Dos cílios, né? Como você deve fazer para usar. Então, eu comprei um modelinho que vem três modelos de cílios, ó. Vem esses três modelos aqui, vem o modelo 020, 016 e 015. Então, deixa eu abrir aqui a caixinha para poder mostrar por dentro para vocês. Ó, o que vem aqui dentro é isso daqui, ó. Vem os três modelos de cílios, são cílios magnéticos, tá? Então, aqui é o modelo 020, o 016 e o 015. Aqui em cima vem aquela pinça, assim, curva, para ajudar a colar. Eu vi que algumas pessoas tiveram dificuldade com essa pinça, porque como o cílio é magnético e a pinça é de metal, o cílio fica meio que agarrando na pinça. E aqui vem o nosso bichinho, que é o delineador magnético. Estou com medo de passar isso no meu olho? Estou, principalmente porque meu olho está meio dolorido ainda, então eu espero que não dê problema nenhum, né? Mas eu vou testar primeiro aqui na minha mão, né, para a gente ver se realmente funciona ou não, antes de tacar isso aqui direto no olho. Teoricamente, eu vi alguns vídeos das gringas, tá? Eu acho que estou sendo a pioneira brasileira testando esse tipo de cílio, tá? Porque eu procurei, estava sempre procurando no YouTube, né, para ver pessoas assim, se de repente alguém tinha comprado o mesmo link que eu para poder ver se funcionava ou não. Então eu estava sempre procurando e eu só vi vídeo de gringa, tá? Vídeos em espanhol e vídeos em inglês. Agora, vídeos em português eu ainda não tinha visto nenhum, não. Eu vi um só da Cabaquini, que ela testou esses cílios, esse delineador, há muito tempo atrás. Mas, testando mesmo em si só o produto, eu não vi. Ela estava testando outros produtos, inclusive eu acho que eu vou deixar até esse vídeo aqui embaixo no box de informações para vocês. E vêm lá conferir, tá? Então, gente, o delineador é assim. É um delineador líquido, tá? O aplicador dele é assim, de pincelzinho. Então deixa eu seguir as instruções certinhas que estão escritas aqui na caixa para a gente ver se realmente esse negócio vai funcionar, né? Então está escrito aqui que a caixinha inclui os cílios magnéticos, o delineador magnético e a pinça para os cílios. Então está aqui, método de uso. Balance o delineador magnético de 10 a 20 vezes. Então vamos pelo passo 1. Balancei até mais de 20, né? Vamos ver. Tá, balancei bastante. Aplique o delineador magnético nas suas pálpebras e espere... Espere... Espere 1 minuto até secar. Então vou aplicar aqui primeiro na minha mão, né? Como eu falei para vocês, para a gente poder testar na mão para ver. Gente, se esse negócio funcionar, isso aqui vai ser revolucionário. Ó, vou fazer só um tracinho aqui na minha mão. Eu achei até que fosse fedido, mas não é não, gente. É até que bem cheirosinho. E ele é bem pretinho também, ó. Então apliquei aqui na minha mão. Vou esperar secar. Eu só sei que se esse negócio não funcionar, eu vou usar os cílios mesmo assim, gente, porque os cílios são muito bonitos. Eu vou tentar, né, colar eles com cola mesmo. Vamos ver se fica estranho no olho ou não. Eu espero que não, porque os modelos dos cílios, né, são bem bonitos. Tinham outros modelos lá, tá? Nesse anúncio desse vendedor. Tinham outros modelos, mas eu escolhi esse daqui, que foi o que mais me agradou. Bom, acho que secou. Ó. Tô tocando assim por cima e não está saindo nada no meu dedo. Vou pegar um cílio aqui pra gente poder testar. Vou pegar esse daqui, 015, pra poder testar. Não sei se aí vocês vão conseguir ver. Eu acho que não. Mas esse daqui tem um, dois, três, quatro, cinco imãs. Eu não sei se aí vai dar pra vocês verem, mas são uns quadradinhos aqui bem na base do cílio. Eu acho que não vai dar pra ver muito bem, não. Mas são cinco imãzinhos que tem aqui e vamos ver se cola. Será que isso quer dizer que cola? Gente. Opa, 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 opa. Eu não tô vendo ele assim. Assim que a gente coloca, ele imediatamente aderir. Tô vendo que segura. Mas não sei não, hein? Será, gente? Ó, ele pega. Mas quando eu faço assim com a mão, ele descola. Acho que não vai rolar não, hein? Bom, eu vou aplicar no meu olho aqui, tá? Eu vou aplicar só nesse olho, porque esse olho aqui é o meu que tá mais dolorido. Então eu vou testar nesse daqui pra gente ver se funciona. Esse cílio, inclusive, está muito grande pro meu tamanho de olho, mas... Por enquanto eu não vou cortar, não. Vamos aplicar aqui pra ver como é que vai funcionar, tá? Vou pegar aqui o delineador. Deixa eu balançar de novo. Ah, gente. Será que esse negócio não vai funcionar? Estava bem esperançosa com relação a ele, né? Mas vamos ver. Ó, chacoalhei 50 milhões de vezes. Mais de 20. E vamos ver. Não vou fazer gatinho nem nada, não, porque eu vi algumas meninas falando que quando a gente faz o gatinho, ele fica repuxando, querendo colar no lugar do gatinho. Então eu vou fazer só aqui no olho mesmo, tá? E tem uma camada bem grossinha. Vamos esperar secar. O olho aqui eu vou testar com todos os três modelos de cílios, pra ver se de repente não é problema de um só, né? Mas eu acho que os três deveriam colar, né? Enfim. Pronto, gente. Como eu fiz uma camada aqui bem grossinha, ele demorou bastante pra secar, mas agora já tá seco. Então, vamos tentar aplicar o bichinho, né? E vamos ver se ele vai segurar ou não. Confesso que agora eu já não tô muito mais empolgada, não. Estava mais. Mas vamos lá. Claro que ele tá maior do que o tamanho do meu olho, né, gente? Mas, sei não, hein? Aqui nesse cantinho, o delineador meio que já colou no cílio e tá soltando. E conforme eu pisco, ele tá soltando do lugar. Ó, deixa eu dar um zoom aqui pra mostrar pra vocês. Ó, tá dando pra ver que aqui no cantinho interno ele tá soltando? Gente, agora que eu vi que meu batom tá todo borrado, vocês nem vão me avisar, hein? Ó, deixa eu olhar pra cima aqui com cuidadinho, porque quando eu olho assim nessas direções, meu olho tá doendo bastante. mas quando eu olho pra cima assim, aqui nesse canto externo tá até que bem grudadinho. Agora nesse canto interno aqui, ó, tá vendo? Até o delineador já saiu também aqui. Tá cheio de pontinho, tá vendo? Porque ele meio que grudou nos imãzinhos. Eu acho que não vai focar, porque minha câmera não é profissional. Mas o delineador meio que colou aqui no... nos coisinhas aqui, nos imãzinhos, e não... Coisou. Eu vou passar outra camadinha aqui do delineador e volto pra gente testar esse segundo modelo aqui, tá? Tá me dando trabalho isso. Bom, gente, vamos lá de novo, né? Eu apliquei aqui outra camadinha do delineador. Vou pegar aquele primeiro cílio que eu tentei aplicar, que é aquele menorzinho. Menorzinho não, né? Com menos pelinhos, vou tentar aplicar ele de novo, tá? Não cortei novamente, porque eu quero ver se ele funciona assim, de fato. Ó, vou pegar ele aqui. Aqui no cantinho não vai colar mesmo, porque ele tá maior, né, gente? Do que o meu cílio. Do que o meu cílio não, do que o meu olho. Mas eu acho que ele tá descolando com muita facilidade. Não era pra ser assim. Só que, esse outro maior aqui, que é o terceiro modelo aqui, o 020, eu testei aqui na minha mão, ele até que colou direitinho. Não sei se no olho vai colar também. Ó, eu botei ele na minha mão, fiz assim, ele não descolou. Agora que descolou, porque eu também forcei aqui a barra, né? Mas deixa eu ver ele aqui no olho se ele vai colar. Vou pegar aqui com a pinça também. Vou colocar aqui no meu olho. Mas ó, esse daqui parece que colou. E agora? Mas não é aquela coisa que se diga, nossa, colando, deixa eu desaproximar vocês aqui. Colando com a cola mesmo, eu me sinto muito mais segura do que com esse negócio aqui, né gente? Bom, então, esse daqui acho que flopou, hein gente? Esse modelo, pelo menos desse link que eu comprei, eu acho que flopou. Ele não... não funcionou legal não. porque o da Nayara, que ela falou que comprou, ela usou, eu acho que ela usou a noite toda e ele não descolou. Então, esse daqui, ele não colou realmente. Bom, o que que eu vou fazer? Eu vou comprar o outro modelo, tá gente? Eu vou tentar comprar esse mesmo modelo que ela comprou, porque no dia que ela tentou me mandar o link lá, ela não tava conseguindo mandar, ela tem um problema no celular dela que ela não conseguiu me mandar. Eu vou tentar comprar esse mesmo do link que ela comprou pra poder testar aqui com vocês, tá? E assim que chegar, eu trago pra gente ver se realmente funciona ou não e aí eu já tenho três modelos de cílios pra poder usar, né? Porque como eles têm os imãezinhos, eu acho que ele vai funcionar também com o outro delineador. Bom, então é isso meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal, tá? E não esquece de ativar o sininho, porque quando chegar esse outro delineador aqui, eu vou testar aqui com vocês também, tá? E também pra ficar de olho no vídeo de comprinhas, tá? Que eu vou postar em breve do restante das comprinhas que chegaram. Ainda tem umas coisinhas pra chegar, mas deixa eu tirar esse negócio do meu olho aqui que eu tô um pouquinho preocupada com esse negócio. Não tá ardendo nem nada, tá, gente? Não tô sentindo incômodo nenhum, mas eu vou tirar com um cotonete assim bem devagarzinho pra não entrar nada dentro do meu olho, porque a gente não sabe o que tem dentro desse negócio, né? Se diz que ele é magnético, a gente não sabe o que tem aqui dentro. Mas é isso, se você gostou do vídeo, deixa seu like também aqui embaixo pra me ajudar, tá? E me acompanha também lá no Instagram, tá? E é isso, meus amores. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Gente, eu voltei aqui no improviso pra poder mostrar pra vocês como é que eu tirei esse delineador. Eu usei um demaquilante bifásico do olho, eu tirei aqui. Foi muito engraçado. Olha aqui, ele não fica todo manchado como um delineador normal, não. Olha aqui, eu vou tirar daqui da mão pra poder mostrar pra vocês. Olha aqui. Ele faz tipo uma capinha, ó, uns negocinhos assim, sabe? Ele não fica manchado, ele faz tipo... É tipo uma colinha. Não sei se aí vai estar dando pra ver direito, mas acho que está dando pra ver, ó. Tá vendo? Faz tipo uma casquinha, sabe aqueles batons que vendem na China de... Tipo uma colinha que você passa assim e depois puxa aquela pelinha? É tipo isso. Olha que engraçado. Não sei, só achei curioso trazer pra mostrar pra vocês, tá? Mas agora eu estou indo mesmo. Tchau! Tchau!